O empreendedor precisa entender que ele tem que ter, eu até odeio falar tem que, eu não gosto de falar tem que, porque tem que é muito subjetivo né, tem nada se ele quiser, mas assim, essa frase eu uso tem que, ele tem que ter um objetivo maior que as habilidades dele. O que que eu trago? Eu trago assim ó, você tá faturando 20 mil reais por exemplo, você é o cara 20 mil, pra você faturar 50 mil, queridão, você vai ter que ser primeiro o cara 50, aí esse faturamento ele vem pra você, quando você se desenvolve e se torna o cara 50, e aí você chegou no 50 e você fala, caramba eu faturava 20 um ano atrás, agora eu faturo 50, que legal, me tornei uma pessoa melhor. E esse cara, essa mulher, esse empreendedor, essa empreendedora, ele vai virar uma outra pessoa em todas as áreas da vida dele, ele vai parar de xingar no trânsito, ele vai parar de passar no radar, vai parar de andar sem cinto, vai tratar a mulher dele melhor, vai tratar o filho dele melhor, vai honrar mais a família dele, é um conjunto, não dá pra separar na minha cabeça tá, tô trazendo a minha jornada aqui. É um conjunto, é um conjunto, é um conjunto de comportamentos, é um conjunto de comportamentos, então ele vai melhorando esse comportamento e o faturamento dele simplesmente chega, por que que chega? Parece que é mágica né, mas não é, mas assim, o conjunto de escolhas dele melhora, porque assim ó, comportamento, a escolha e o resultado, as pessoas ignoram isso, elas querem ir direto no resultado, então se eu tenho um melhor comportamento, automaticamente eu começo a escolher melhor. É que a mudança de comportamento gera uma ação, e a ação gera o resultado. Exato, só que as pessoas não querem respeitar a ordem, elas estão na internet o dia inteiro procurando comprar o resultado, e o que mais tem é oferta pra isso, o que mais tem é oferta pra você comprar resultado, tá aqui cara ó, eu vou fazer por você, eu fiz por 300 pessoas, por que com você vai dar errado? Só que daquelas 300 a gente sabe ali que se 10 fizeram o resultado de verdade né, não tô aqui generalizando, mas a gente sabe né, a gente conhece o mercado por dentro, a pessoa tá querendo comprar um resultado, por que que ela tá querendo comprar um resultado? Porque ela não quer o processo, porque ela sabe que o processo dói, só que não tem como passar no desenvolvimento, desenvolver faturamento, se desenvolver pra alcançar um negócio melhor, uma vida melhor, sem passar por um túnel gigantesco de muita bagunça, de muita dor, de muita dúvida, de muita insegurança. Elas não querem, eu digo o seguinte Conrado, tudo que você quer, tá na caixinha de medo que você não quer sentir. Tem uma frase do Joseph Campbell que ele fala, o tesouro que você procura está na caverna que você tem medo de entrar. Ótimo. É isso, é isso, aí ela não quer sentir aquele medo, então o que que ela faz? Imagina um muro né, imaginar um muro aqui, tem um muro que ela tem que pular, esse muro pra pular vai te sentir medo, vai doer, vai ralar o joelho né, vai cair do outro lado, ela não quer pular esse muro, ela vem. Ela chega aqui, tem um cara oferecendo pra ela uma garantia de que ela vai conseguir o resultado X e que ela vai passar por debaixo do muro. Ela compra aquilo e ela não consegue passar por debaixo do muro, porque a vida não deixa, não adianta. A vida ela vai te treinando por etapas, se você não passar por esse muro você não vai chegar do outro lado. E as pessoas não querem entender isso, elas acham, porque é muita promessa né Conrado, eu até entendo, é muita promessa. E aí